Olá amigo de casa, eu sou o Valtão da TV Churrasco, que é uma sugestão muito bacana para você fazer um grelhado, um assado, um churrasco. Vai aí a minha sugestão. E hoje eu vou preparar um drink maravilhoso para você. Então não saia daí, porque o TV Churrasco está no ar. Na verdade ele tem uma denominação específica. É, o nome Smurf foi exatamente o batismo para você fazer uma mistura. Exato, você vai poder misturar nesse padrão frutas, sucos, ervas, sorvetes, enfim, é a composição que vai dar um sabor diferenciado. E esse programa específico nós estamos fazendo dois, um no primeiro bloco e um no segundo bloco. Confira os ingredientes. Sorvete de abacaxi da marca Jundiá, suco de um limão, morango e hortelã fresca. Mundo, vamos começar? Vamos, vamos. Facilitando aqui, ó. Bom, nós estamos colocando hortelã. Hortelã, que ela vai dar um, como de um frescor no sabor, né? Comendo, suco de limão, suco de limão, que vai dar uma acidez e agora como é morango, que também tem uma certa acidez, mas está doce. Nós vamos utilizar sorvete de abacaxi da Jundiá, nosso parceiro. E lembrando que nós tiramos do freezer uns 10 minutos antes, né? Com certeza, tá? Para também ele ter uma certa consistência mais fácil de trabalhar. Por meio aqui do... É. Travou. Travou. E... Odu, o que que nós vamos fazer aqui? Como sempre brincamos, né? Primeiro se come com os olhos. Pronto! Pode vir de igual, hein? Hum, rapaz! Que bacana, hein, Edu! Bom, Du! Avisando o amigo de casa, né? Que nós fizemos a porção de um copo. Amigo de casa, dependendo do número de convidados, é a porção que ele vai aumentando, né, Du? Não, com certeza, né? Tá feito? Tá! Vamos lá, Du! Viva! 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 Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E a TV Churrasco tem muito mais! Quer ver mais receita? Clique aqui! Agora, se você quer uma sugestão do voltão, clique aqui. Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! Tchau! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí